Olá Bruno Nation, daqui é a Bruna e tu estás no meu canal, teu canal, nosso canal, Bromastic e sejam bem-vindos. Pois é, é mais um vídeo e é mais um vlog. E porquê que eu estou a falar assim tão baixo? Porque eu estou na biblioteca, já, eu estou na biblioteca, então não posso fazer assim muito barulho porque funcionários e tal e pessoas choram. Tristeza por acaso, é assim que eu começo o meu primeiro dia de aulas na biblioteca a estudar porque tenho frequência às jones. Vocês não sabem quanto é embaraçoso gravar na biblioteca? Gravar na autódromo por acaso? As pessoas continuam a olhar para ti e tipo, what the fuck estás a fazer? Eu, ah, Skype com a minha mãe. E não, estou a fazer Skype com vocês, Bruneja. Bom, não é Skype, mas vocês perceberam o vídeo e o YouTube. Ah, e não vos disse. Eu cheguei aqui às nove porque eu achava que abria às nove a biblioteca, mas pelos vistos só abre às nove e meia. Acho que é? Acho que é uma regra de 2018, não sei. Nove. Vão. E meia. Acho isso normal. Isto é um tipo, funcionários que vem mais? Oh meninos, só abre às nove e meia. Fiquem à espera. Super normal. E eu estive literalmente a gravar stories para o Insta enquanto não passava meia hora. Mas entramos às nove e vinte e nove. Ah, e pronto. É basicamente isto. E vou estudar. Porque preciso. Já estamos na hora de almoço. Eu não sei se estão a ouvir, mas devem estar, não? Já. Passamos na hora de almoço. Já fizemos a fruícia. Correu mais ou menos. Correu muito mal. Não vamos falar sobre isso. E pronto. Estamos a almoçar, não é Bruna? Bruna Nation. Acabei de pôr um perfume que a Bruna não gosta de nada, mas que por acaso eu gosto bastante. Ela está ali com a senhora. Mas tenho que esperar um bocado. Não, não é Bruna. Vocês são o mesmo irritante de pessoas. Não, Bruna. Adoras o perfume que está chegando. Maravilhoso. Vai Bruna. Vais dar um abraço? Vai. Que nada problema. É doce. Saldos. Atualização nos dados. Torcer de zona. Farta de estar no shopping. Que eu tenho que aturar, meu Deus. Olha, 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 olha. 40%. São horríveis. São especiais. São horríveis. Eu, se tivesse uma loja assim, eu não pinha 40%. Punha 90% de ser tão horrível. Yeah, provavelmente. É mentira. Punha 90% de ser tão horrível. Punha 90% de ser tão horrível. Ibruna, sério. Eu não quero que te faça com esse teu perfume. Como é que se chamava o perfume? Por causa das pessoas. É, enjoa-me. Não, não era. Era tipo um perfume em forma de salto alto. Ah, a Carolina Herrera. Yeah, da Carolina Herrera. Bué, fixe. Eu gosto de ser. Ela não. Agora a Carolina Herrera deve-me dinheir. Pruna, olha para aqui. Oh, fuck. Tenho que ser ao contrário. Linda. Para onde? Para onde? Olha, tem grandes descontes. Até a 60%. O teu empolgamento. Olha, tem grandes descontes. Até a 60%. A Bruna foi pedir à senhora. Não, estou colando um período para me pôr. Acha isso normal? Agora a sério. Acha? Olha. Olha bem. Ah, vale mais que tu. Hã? Três e noito e nove. Estás para quê? Dias, as linhas! Estamos agora ao caminho de lutar de... Para ter uma bela aula de Dima Informática. Para ter uma bela aula de Dima Informática. Vamos lá também. E a Buna está para o caminho. Vamos lá também. Para ver. Mangas curtas e tudo. Oh, oh, oh. Mangas curtas. Oh, oh. Sai! Sai! Ainda falta tanto para chegar ao... Tu tens problemas? Força de mim, é? Sai lá daí! Pensava... Vai para frente, vai! Pensava que em ar livre... Não vou sentir o teu cheiro! O cheiro de quem nunca tomou banho! O salto alto! Lindo, maravilhoso! Querem afastar pessoas... Pessoas parvas! O melhor perfume ever! Bom, Brunation! Estamos a tentar sobreviver! Há uma grande tempestade! Há uma grande tempestade! Não é Bruna? Tosse, tosse, tosse! Estás tentada com o teu cheiro! Eu estou... Tempestade! Oh! Oh! Não estou a conseguir ir para a frente! Oh! Estão doendo! Estão doendo! Estão doendo! Estão doendo! Estão doendo! Ok! O lugar do meu carro! Ele tem que estar a fazer a curva! E qual é o tempo? Nem vejo nada! O que é que vais fazer tu? Já ias! Bom pessoal! Nós agora viemos nos CDTs! A Bruna está na fila! E basicamente ela tem um Mac que é boé pesado! Tipo... MacBook Pro! Aqueles grandes! Boé pesado! E ele está sempre a fazer com que eu o leve! E eu vou basicamente deixá-lo lá num canto! Escrever bomba! E ver o que é que aconteça! Nós dois fazer tudo! Onde está o acúter tem? Onde está? Veja! Um lugarzinho! Onde está! Eu preciso ir! Ou seja, eu nunca iria mais! Não estou só! Eu estamos no finalizando! Nós vamos os dar o acúter! Eu quero que nós vamos! Brunei, estão a ver aquela casa ali ao fundo? Aquela ali ao fundo. Estão a ver? O que acham de eu fazer um vlog é ir àquela casa? Não, porque eu vou ter que sentar bem! Óbvio, não vou sozinha. Mas por acaso era uma boa ideia. Não. Isto a câmera está a tremer, é até emprestado. Esqueçam, não sou eu. Nós estamos aqui, tipo, não estamos atrasadas para a aula. Vamos, estamos, estamos. Estamos atrasadas para a aula, Vanessa. Não sei porque é que parámos para conversar. Ok, até logo. Já me estou preparando. Estou subindo. Ai, calma, respeito. Estamos a sobreviver à tempestade, Brunei. A sério, se nós sobrevivermos a tempestade e esta subida é doutado. Subscrevam, deixem like, porque é muito importante para nós. A sério, vou mostrar a subida que temos para fazer agora. E mais casas assombradas para irmos explorar. E aí, pronto, pronto. Ah! 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 E aí, o rapaz atrás. Ah! E este foi o nosso caba-dia! Carolesca! Olha! E o rapaz é mac0ver. Ah! Eu tô a car 9,4 atrasco. Ah, estou para ficar por uma Orange League. Pessoal, estamos a chegar à outra. Foda! São quatro e doze. Viemos a correr. Ainda não toca a ninguém. E vou mostrar como é que estão os geossíências lá fora. Parece um complexo zombi. Únicas alunas responsáveis. Chegar a horas. Minha setora chegou a horas. Por acaso está ali o computador. Quem me garante que ela não deixou o computador mora? Era o que devíamos ter feito nós? Deixar aqui o computador. Não. Os geossícias não são melhores. E pronto Brunation. Chegamos ao fim de mais um vlog. Se vocês gostaram deixem aí o vosso like. Comentem, partilhem. E pronto. Digo tchau Bruna. Agora. Vou para casa. Dormir. Descansar. Porque eu estou muito cansada. E pronto. Vemo-nos para a semana. Tchau. Tchau.